Por mais barata que seja a sanfona, ela custa hoje 3, 4 mil reais. Sim, sim, sim. O modelo de entrada, digamos assim. Para quem está começando. Para quem está começando. Imagina, Tuca, você encontrar um sujeito que está começando a tocar. E isso é a coisa do gênio. Se você pegar hoje os conceitos que a gente tem aí de empreendedorismo, visionário, voluntariado, desbravador, inovador, tudo isso, você reuniu seu Luiz Gonzaga, né? Todos esses conceitos que a gente vai passar uma hora falando de cada um. Então, o voluntariado e a sensibilidade contra talentos. Eu trago aqui no livro uma matéria de 1957, em que seu Luiz Gonzaga apresenta Dominguinhos como herdeiro artístico. Imagina como esse cabra é desprovido, né? Porque imagina um músico hoje chamar, vem cá, esse cabra aqui é meu herdeiro. Passar o bastão para um cabra que tinha 17 anos. Então, nesse ato ele estava mostrando a sua generosidade, a sua sensibilidade em reconhecer talentos, né? Pô, esse cara aqui é bom. E olha como ele reconhecia esse talento. Olha o que o Seu Domingos virou, né? Se transformou, né? O maior músico do mundo, né? De todos os tempos. Seu Domingos. Ele chega para o cabra, dá uma sanfona e acompanha o cabra. Migão, você continua tocando, o que você fez com o instrumento? Então, ele fez isso com o Valdones, fez isso com o Seu Domingos, fez isso com o Pinto do Acordeon. Fez isso com o Luizinho Calixto, Arlindo dos Oito Baixos. São mais de 100 sanfonas. Quer dizer, você botar aí... Que foda. 3 mil reais, porra. Só de sanfona... Cara, mais de 100 sanfonas? Mais de 100 sanfonas. Isso catalogado. Tem gente que exagera, fala que é 200, mas não. Ele está entre 100 e 100. Sem acordeon, assim, caramba, velho. Impresso do Tirano, lá de Fortaleza. Então, assim, é muita gente. Tirante Cirino. Tirante Cirino. Que foda. Genário, né? Do Tríon Nordestino. Lindu. Inclusive aqui na... Do Tríon Nordestino também, né? Lindu, do Tríon Nordestino. Genário substituiu. Grande músico, grande cantor, compositor. Um abraço, Genário. Eu sou louco pelo Genário. É... O que é que eu estava... Assim, no livro, eu trago um trecho em que ele conta... Fala sobre a distribuição da sanfona. E eu trago um documento original da Todeskine. Uma carta da sanfona da Todeskine. Que mandou para o Sr. Luiz Gonzaga. Explicando. Sr. Luiz Gonzaga, nós enviamos pelos Correios. A sanfona que o senhor adquiriu para dar de presente para Lindu. Do Tríon Nordestino. E a outra sanfona que nós estamos mandando para o senhor. Está um documento. Está documentado isso. Que foda, bicho. E esse material é um... Muito rico isso aí, cara. Muito rico.